Música 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 Tá tudo arrumadinho Minhas clientes já vai chegar hoje Música 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 Oi moça, tudo bem? Oi cliente Tem uma mesa para eu sentar? Sim, pode sentar Tá Música 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 Muito obrigada Tendo um braço Pé Música 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 Olá Olá, tudo bem moça? Sim Deixa eu te perguntar uma coisa Tem uma mesa pra sentar? Só tem essa aqui Só tem essa mesa moça Mas moça, vou te mostrar uma coisa Ao meu tamanho Como eu vou sentar nessa mesa pequenina E ainda com outra cliente aí? Calma moça, eu já estou caminhando Ah, então eu vou aguardar você sair, tá bom? Recebe o outro pagamento dela Pronto Pronto moça Obrigada Eu vou lavar todo o prato Você não está esquecendo de alguma coisa não? O que? Do dinheiro Ah tá Eu esqueci É quanto reais? Dois meses Dois meses Dois reais É a maior coisa Você não esquece Do dinheiro Boca Obrigada Tchau moça, não deixe a mesa liberada, por favor Agora eu quero ver como eu vou ficar numa mesa tão pequenina dessa Tchau Obrigada por liberar a mesa para mim Tá bom Olha o meu tamanho Agora eu vou sentar Mansa Se quebrar Se quebrar Agora desfazar Eu estou com fome E também eu quero divertimento Esse restaurante tem alguma atração? Não Não? Então dança para mim Eu não quero só comer Eu quero ver dança Eu quero ver entretenimento Eu quero que você se vire e me faça feliz Não tem uma música? Não Não tem uma? Então cante Não Não Eu vou mandar comida para você Eu não quero só comida Eu quero música Eu quero dança E eu quero também comida Para começar Eu quero uma mamadilha Tá bom Então você é de mim É do unicórnio Eu tomei tudo Agora eu quero que você cante uma música para mim e dance Você só pode voar? Eu quero peça Eu estou com fome Eu quero peça Eu quero peça Eu quero peça Muito obrigada Guarda o dinheiro Guarda o dinheiro na sua caixa Na comida não Na caixa Ela botou um vasinho de comida Pode levar o meu copo da mamadeira Muito obrigada Agora eu quero uma refeição Uma 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 Moça A parte do entretenimento está nota 10 Depois eu vou limpar Agora eu quero uma refeição Saudável Moça Refeição saudável Eu tenho cenoura E carne E marinhos Me entrega o que você achar que é mais saudável Tá bom? Ai que fome moça Gente esse restaurante demora muito a tomar Marrendo de fome Eu estou com fome Fome O que é que é que é Camina 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 Nossa você tem que conhece Ela tá me abraçando? Morangos E milho Uma refeição muito saudável E um... Gente, e uma soda Sodinha Adorei, obrigada, agora eu vou me refeixer Me refeixer Eu vou comer E outra coisa, sua pia tá meio suja É melhor você lavar, as coisas não é quanto eu como Tá vendo? Alô, tá? Ela come a comida Pra dar aos clientes Guarda sua comida, menina É o restaurante mais maluco do universo Como é o nome desse restaurante mesmo? Você não viu lá na frente Restaurante, como é o nome? Restaurante de Helena Restaurante de Helena Atrapalhada Restaurante da Helena Atrapalhada Ah, então seu nome é Helena ou Atrapalhada? Helena, você não me conhece, não? Tá gravando vídeo Não, mas você não me conhece Tá gravando vídeo? E se a gente tá gravando vídeo Quem tá assistindo vídeo tem que fazer o quê? Deixar um like E se inscrever no canal Agora deixa eu comer, tá, gente? Você também? Você vai estar nesse? Não chega mais nenhum cliente, não? Eu já vou embora Porque eu já estou... Não, 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 não Ah, já acabei Quanto é? Eu só tenho um real, paga? Paga Um real Eu só tenho um Tá bom? Ah, sim E o que eu mais gostei foi da sua dança Dança mais um pouquinho pra mim É inglês, isso, né? Você é maravilhoso Pronto, obrigada Tchau Eu vou deixar aqui E você limpa tudo Que provavelmente vai chegar mais um cliente no seu restaurante Tá bom? E a mesa tem que estar limpa Tchau, bebezinha Dona do restaurante Fui Bom dia Bom dia Que quente E já com o dedo no nariz assim Não vou comer nada desse resto Ah, mas não é meu cliente Ah, você tá aqui Isso, 50? 50 Ah Essa mesa suja Não tem como limpar essa mesa, não? Hum Ah, tudo bem Estou trabalhando aqui Eu gostaria de um cafezinho Você tem? Tem Ah, tem Ah, pera aí Eu acho que ele conhece Como é seu nome? Moça Moça? Eu vi o nome na frente do restaurante ali O nome Helena Não, é Heloísa Helena É Heloísa? É, é, é Eu acho que estou te conhecendo Você estuda Helena Helena E meu café? Helena Helena Restaurante Já mudou? Não é mais Helena bagunceira, não? Não Ah, coloca aqui Meu café É aqui, ó Bota meu café aqui Ele tem meu café É, não, não Espera aí, espera Eu acho que estou conhecendo você É, você tem alguns amiguinhos lá na sua escola? Eu Porque tem um filho que fala muito de você De uma criancinha lá na escola Você briga com um coleguinha Como é o nome dele? É a tu? Não João João Vito Não Então não é não Então você não é coleguinha dele Não Eu vou usar coquinha de menina Ah, tá bom Ah, meu café é esse aqui O que é isso aqui? É um copacoca Então bota no filho e saiu o café Agora eu vou colocar Aqui não tem uma televisão, não tem uma música, nada para a gente almoçar não? Tomar um café Para aí Você o que? Para aí Eu vou querer um milho para tomar com café aqui Você tem milho? Não tenho Então pega um milho para mim Deixa eu ver esse café Com milho com orango Isso aqui não encheu minha barriga não Milho com orango? Milho com orango Ah, tá bom E aí? Vai fazer o que para eu ficar feliz aqui dentro desse restaurante? Não tem nada aqui para me assistir? Ah, 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 ah O que é isso? Ah, 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 ah Está engasgada? Vem cá Você se engasgou muito? Você está engasgada? O fogo está aceso lá Você está comendo o que aí? Está com a bocazinha? Não, não Tem como mudar É só uma música Ah, é uma música? É um fã, um fã, um fã É um fã Meu fã Um fã Um fã Um fã Ah, você tem alguma coisa para comer com pão? Tem pão aí? Você tem carne? Um fã Um fã Ficou virada, meu Deus Um fã Um fã Um fã Um fã Olha, eu vou me embora Não vou esperar esse milho não Você está cantando não sei o que é isso? Sim Eu estou com fome Eu já pedi o milho Você está trazendo morango Comer milho com morango Ah, vai do céu Traz na mão assim Que limpou o nariz Milho Carne Café E copo Ah, está bom Então Esse copo é tão pequeno Grande Que eu tenho que botar o café dentro? Dá Ah, está bom Ah, obrigado Se você senta aqui comigo um pouquinho Para a gente conversar um pouco Ah, você quer comer alguma coisa? É bagunçado Bota tudo fora do prato Quem me ensinou a fazer isso Nesse trabalho do restaurante? Quem foi? É porque A gente comprou muita coisa para arrumar E eu não consegui arrumar Sério? Ah, está bom Está bom o seu milho, tá? Isso aqui se chama sabu Já acabou o milho Então no seu copo Ah, é a carne Você está comendo A sobra da minha comida Do meu Que lindo Eu vou ir embora Quanto deu? Não tenho dinheiro E agora eu pago como? Ah, você está me dando dinheiro Para me pagar Isso aqui é uma Aqui tem 10 E mais 10 pela sua dança E sua música Que eu não entendi nada Tá bom? Eu vou embora É inglês É inglês? Ah, eu não sei falar inglês Tchau É só estudar Gente Você estudou muito? Eu estou sabendo Do seu estudo Tchau Ai, ganhei muitos dinheiros Foi muito legal o dia Muito legal Muito legal Tchau Tchau Tchau